Te derrubaram? Deus vai te levantar. Sim, não importa o tombo que você tomou, ou a traição que aconteceu, ou o mal que lhe causaram, Deus vai te levantar. Toma posse dessa palavra. Acolhe isso para a sua vida. Profetiza, diz, Deus vai me levantar. Escreve agora nos comentários, gera autoridade nessa palavra, diz, Deus vai me levantar. E vai mesmo. Essa palavra de hoje é muito forte. Essa é a quinta palavra de força e coragem da série A Grande Virada. Da crise ao triunfo. E Deus vai te levantar. Vamos para a mensagem de hoje? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem em todas. Mas faz isso agora, porque essa mensagem vai te impactar. Acolhe agora. Ao sair da crise, trilhando o caminho, o rumo ao triunfo, e é isso que nós vamos fazer juntos, nós vamos trilhar esse caminho da crise, eu não sei qual é a crise que você está, espiritual, familiar, financeira, profissional, afetiva, emocional, física, não importa. Ou até nas sete, não, eu estou em crise nas sete áreas da minha vida. Tudo bem. Deus vai te levantar. Toda vida que nós saímos da crise, trilhando o caminho, o rumo ao triunfo, todo mundo, inclusive você, quando você estiver rumo ao triunfo, e eu espero que seja agora, saiba que você vai cair muitas vezes. Vai acontecer que no meio do caminho vai ter inveja. E você sabe disso. Quem aqui já passou por inveja? No meio do caminho vai ter calúnias. Sim. Quem aqui já foi caluniado alguma vez na vida? Persecções no meio do caminho. Acontecerão tribulações, dificuldades. Todos nós, meus irmãos, é natural. Sabe? Essas dificuldades eu quero que você entenda. Ah, mas isso é muito ruim. Não, não, não. Isso não é ruim, não. Isso são estações. Sabe quando você está num trem, rumo a um lugar, faz estações, conexões. Quando você está no avião, você faz conexão no lugar, ou seja, você para naquele lugar, faz parte da passagem. Então, entenda. Para chegar ao triunfo, para chegar ao triunfo é natural, naturalmente você vai ter que passar por as estações da inveja. Todo mundo que triunfa é invejado, já foi caluniado, sofre perseguições, tribulações, dificuldades, assim como você também, que está trilhando comigo esse caminho rumo ao triunfo. Olha, mas saiba de uma coisa importante. Em todas, Deus vai te levantar. Em todas as estações. A inveja te derrubou, Deus vai te levantar. A calúnia te derrubou, Deus vai te levantar. As perseguições te jogaram no chão, Deus vai te levantar. Não importa o que você está passando, Deus vai te levantar. Quem não escreveu, escreve. Pode escrever e profetizar. Diga, Deus vai me levantar. Eu acho que você não tem dúvida disso. E eu vou te mostrar na palavra de Deus, como é verdade. Assim como o personagem que a gente vem trabalhando todos esses dias, que é José, e aconteceu com ele. José foi invejado pelos seus irmãos. E aí, eles queriam matá-lo. Por isso que a inveja mata, né? E aí, ou tenta matar. Tentaram matar José, mas dois irmãos não quiseram. Eles desistiram e venderam José como escravo. Imagina. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi invejado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Mas sabe o que aconteceu? Deus o levantou no meio da escravidão e ele governou na casa do seu senhor, que era Putifá. Governou de tal forma que tudo que ele tocava lá, prosperava. Governou de tal forma que nunca Putifá viu tamanha prosperidade na casa dele. Entenda. Está vendo como Deus levanta? Foi invejado, foi vendido como escravo, mas Deus o levantou e ele governou e fez prosperar. Porque uma coisa, tem gente que pensa que governar é de qualquer forma. Não. É governar de forma a fazer prosperar. Entenda bem. Quando tudo ia bem, ele foi caluniado pela mulher de Putifá. E daquela, do governo da casa, do segundo homem mais importante daquela casa, daquela, da casa de Putifá, onde ele dominava tudo, os campos, a casa, todos os servos, todos os funcionários. Entenda. Ele foi jogado na prisão. Perceba como é o caminho do triunfo. Olha aqui. José estava tudo muito bem na sua casa, honrado, abençoado, amado pelo pai. Caiu. Caiu na escravidão. Deus o levantou. Governou na casa do seu senhor. O que aconteceu? Foi caluniado. Primeiro, ele sofreu inveja. Caiu para a escravidão. Segundo, ele foi caluniado. Caiu para a prisão. Entenda. que isso daqui é forte. Está vendo o caminho? Como é que são as estações? O nosso caminho rumo ao triunfo é um caminho de subida e de descida. De subida e de descida. Então, entenda. Porque o que é que ele fez? Sabe? Quando tudo ia bem, ele disse, meu Deus, depois que eu superei tudo isso, agora, o que foi que ele fez? Ele lamentou? Ele murmurou? Não. José nem lamentou, nem murmurou. E pega agora que aqui está o segredo de tudo. Ele continuou firme em seu propósito de governar. Mas você me disse, mas na prisão? Eu sei que a gente tem essas desculpas de dizer isso. Mas na prisão? Mas com o problema que eu estou? Com a minha doença? Com a minha família? Com o meu esposo? Com a minha esposa? A gente tem muito essas desculpas, né? Mas como é que eu posso ser feliz com isso aqui que eu tenho? Com tão pouco que eu ganho? Com o lugar que eu trabalho? E etc, etc. Entenda, José governou sim. José continuou firme dentro da prisão. Eu quero te dizer uma coisa importante. Não importa o lugar em que você foi colocado. Essa palavra aqui é forte que eu tenho para te entregar. Não importa o lugar que você foi colocado. Ou a situação que você está vivendo. Repito, não importa o lugar que você foi colocado. Ou a situação que você está vivendo. Meu irmão, seja e faça aquilo que Deus fez queimar. Arder no seu coração. Não importa a situação. Não importa o lugar que você está. Frutifique onde Deus te plantou. Seja na escravidão ou na prisão. Nós muitas vezes justificamos a nossa falta de crescimento. Nós muitas vezes justificamos a nossa falta de prosperidade. Ou seja, damos desculpas. E desculpa não paga conta. Desculpa não resolve nada, sabe? Nós colocamos, sabe? Nós justificamos a nossa falta de crescimento e prosperidade. Por causa das nossas dificuldades. Eu não cresci porque eu não tive chance. Porque eu não tive oportunidade, né? Ah, mas eu quero só te dizer que isso é só uma desculpa. Que nós damos para enganar nós mesmos. Mas que infelizmente não resolve o problema. Isso aqui é forte, né? Porque essa desculpa, ela nos anestesia. Ela nos neutraliza. E a gente começa a acreditar nela. Esse é o pior. Porque a desculpa não é para os outros. Porque para os outros eu vou continuar no fracasso. Mas para mim, eu entendo. Não, eu só fracassei porque eu fui traído. Eu só fracassei porque eu fui invejado. Eu só fracassei porque aconteceu uma crise. Eu só fracassei por causa da pandemia. Eu só fracassei por isso. Não, não, não. Quem está dentro do propósito tem a benção de Deus. Seja no alto da montanha ou no fundo do abismo. Seja na cova dos leões ou na prisão. Repito. Quem está dentro do propósito tem a benção de Deus. Seja no alto da montanha ou no fundo do abismo. É, meu irmão. Seja na cova dos leões ou na prisão. Tenha a benção. Olha a palavra que é que diz. Estou falando para vocês de Gênesis 39, no versículo 21. Vou ler o versículo 20. E lançou José na prisão. Onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. Mas o Senhor estava com ele. Mostrou-lhe sua bondade. E fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam. E nada se fazia sem sua ordem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão. Olha como é forte. José conseguiu fazer o que nem os invejosos. O que nem os caluniadores poderiam imaginar. Meu irmão. O invejoso jamais poderia imaginar que José ia governar lá na escravidão. E os caluniadores jamais poderiam imaginar que José iria governar na prisão. Ele governou a prisão dentro da prisão. Eita Deus poderoso. Meu irmão. José governou a prisão dentro da prisão. Isso daqui é impactante. Meu irmão. E eu falo pra você. O que tem a ver comigo, Geraldinho? Tudo, tudo, tudo é pra você. Se você estiver no mover, vivendo o seu propósito. Se você estiver no mover, vivendo o seu propósito. Sabe o propósito que o Senhor... Pode ter certeza de uma coisa. Se você estiver assim, o Senhor estará contigo abrindo portas e até mares pra você atravessar. Repito, se você estiver no mover, vivendo o propósito que Deus te deu, o Senhor vai abrir portas e até mares que vai fazer você governar. Seja na escravidão ou na prisão. Não é o lugar. Olha, isso daqui vai destravar a sua mente. Vai abrir seu coração. Não é o lugar ou a oportunidade favorável que vai fazer você prosperar. A gente se engana pensando isso. Não. Quando eu estiver no lugar X... Quando eu estiver... Não, não é o lugar. Sabe, meu irmão? Não é o lugar. Ah, quando eu tiver uma oportunidade. Não é a oportunidade que vai fazer você prosperar. Para de pensar assim. Ah, quando eu tiver a oportunidade. Quando me ajudarem, eu chego lá. Não, não. Nada disso traz prosperidade. O que traz prosperidade está entre você e Deus. Porque prosperidade não é ter muitos recursos. É. Prosperidade é ser feliz com o que você tem. É governar na situação que você estiver. Assim como Daniel na cova dos leões. Assim como José dentro da prisão. Então é muito simples. Meu irmão, olha o que diz o versículo 23. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que José fazia. Porque o Senhor estava com ele. E fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Meu irmão, José foi fiel aos seus princípios. Mesmo sendo tentado pela mulher de Putifar. E principalmente foi fiel ao seu Deus. Atenção isso aqui que eu vou te dizer. Ele foi principalmente fiel ao seu Deus. Por isso governou na escravidão. Por isso governou na prisão. E cada queda Deus o levantava ainda mais forte. E cada vez mais perto do triunfo. Ei, quero te falar. Porque agora é pra você. Vou repetir. José governou na escravidão. José governou na prisão. E a cada queda Deus o levantava ainda mais forte. E cada vez mais perto do triunfo. Te derrubaram? Essa é a pergunta da palavra de hoje. Te derrubaram? Quem aqui já foi derrubado? Quem? E derrubaram? Puxaram meu tapete, Geraldo. Escreva aqui. Eu já fui derrubado. Já te invejaram? Ei. Já te perseguiram? Já te caluniaram? José passou por tudo isso. Mas eu quero te dizer. Se te derrubaram. Se te invejaram. Se te perseguiram. Se te caluniaram. Deus vai te levantar. Ei, meu irmão. Acolha essa palavra que eu estou te dizendo agora. Deus vai te levantar. E vai te levantar, sabe como? Não é de qualquer jeito, não. Deus não vai te levantar mais ou menos. Deus vai te levantar ainda mais alto. Ei. Deus vai te levantar ainda mais alto. Não tenha medo. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Pode dizer e profetizar. Diga. Escreva. Quem não escreveu ainda. Ou escreve de novo. Diga. Deus vai me levantar. E vai. Meu irmão. É simples. Qual o segredo? Qual o segredo para Deus me levantar todas as vezes que me derrubarem? Fidelidade ao Senhor. Se sou fiel no pouco, Deus confiará muito mais. Isso daqui é forte. Essa promessa. Isso aqui é promessa. Quem está sob uma promessa, não teme o vale. Não teme as maldições. Não teme as perseguições dos invejosos. Porque você está sob uma promessa. E você sabe que quem está sob a promessa, sob, abaixo de uma promessa, não teme o que vai ter no meio do caminho. Porque ele sabe o resultado final. E a promessa é essa. Se você for fiel no pouco, Deus te confiará muito mais. Então é simples. Seja fiel no pouco. José foi fiel. O pouco que ele tinha. Porque imagine quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ora, ele tinha também tentações. Necessidades fisiológicas, físicas. Estava lá, sozinho. A mulher estava lá, desejando ele. Mas ele disse, fiel aos princípios deles. Não posso fazer isso. Meu Senhor me entregou todas as coisas. A única coisa que eu posso governar é sobre tudo. Menos sobre ti. Eu posso possuir todas as coisas aqui. Menos você. Não posso fazer isso. Olha a fidelidade. Não que ele não tinha vontade. Ele não fazia poder. Ele era fiel aos princípios. E ele colocou o segundo ponto. Não posso cometer tão grande pecado. Contra o meu Deus. Fidelidade aos princípios. Fidelidade ao Senhor. Quem é fiel no pouco. Deus confia mais. Perceba em todos os detalhes. Quando eu dizia. O Senhor estava com ele. Ele conquistou a simpatia do chefe da prisão. E ele fez o que? Ele governou dentro da prisão. Porque o Senhor estava com ele. Então a diferença. Escute bem. Não é a oportunidade que alguém vai te dar. Não é alguém que vai fazer. Não é a mega cena que você vai ganhar. Não é isso não. Amado. Se você estiver com o Senhor. Teu Deus. Não tem mega cena. Não tem oportunidade. Não tem amigo influente. Não tem nada que chegue. Nem. Não dá nem para comparar. Se você estiver com o Senhor. Amado. Você prospera. Seja num tempo difícil. Num tempo de crise. Ou seja num tempo favorável. Sabe. Você consegue survar sobre essas ondas que tentam te derrubar. E eu quero fazer uma oração agora forte. Qual a oração que você vai fazer agora, Geraldinho? Para que Deus te levante. Para que Deus te faça prosperar. Crescer. Ser exponencial. Para que Deus te levante do meio dessa crise. E te leve para o triunfo. Quer rezar comigo? Vamos rezar juntos. Mas antes deixa o seu like, por favor. Clica nesse like. É importante porque outras pessoas vão ser atingidas por causa do seu like. Quem não está inscrito. Se inscreve no canal. Mas faz isso agora. Clica aqui nesse vermelhinho abaixo do meu nome. Inscrever. Você vai ficar inscrito. Clica no sino. Clica nessa mensagem em todas. Faz isso que você vai receber todos os dias. A palavra de força e coragem. E reza comigo agora. Senhor nosso Deus. Pai. Todo-Poderoso. Eu quero te pedir. Em nome de Jesus Cristo. Vosso Filho. Dá-nos a graça. De nos levantarmos. Do meio dessa batalha. Sim, Senhor. Muitos tentam derrubar. Outros invejam. Outros perseguem. Outros caluniam. Estamos em tempos de guerra. Em tempos de crise. E eu quero te pedir nesse momento, Senhor. Por todos os teus filhos que estão enfrentando batalhas morais. Espirituais. Físicas. Familiares. Financeiras. Afetivas. Todos aqueles que estão enfrentando nesses tempos de guerra. Dá-nos, Senhor. A capacidade de se levantarem todas as vezes que o mal, que tentarem derrubar. Sim, Senhor. Vem nesse momento. Dá a graça de prosperar na adversidade. Peça. Peça isso. Diga. Dá-me a graça, Senhor, de prosperar na adversidade. Em tempos difíceis. Assim como deste a graça, José. Para governar e prosperar. Lá naquela escravidão. E também naquela prisão da minha graça. De viver o meu propósito todos os dias. Indo à fonte. E todos os dias transbordando. Para que esse rio de água viva possa fluir em minha vida. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente neste dia. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora esse vídeo com 20 pessoas. 20 contatos no WhatsApp. Clica nessa seta de compartilhar. E você envia para 20 pessoas. Faz isso agora. Porque eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. Toda essa graça que nós estamos recebendo não é para ficar presa em nós. Mas é para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. Então compartilhe agora. Ilumine vidas. 20 só isso. Deus abençoa a obediência. Envia para 20 pessoas. Tenho certeza que o dia dele vai ser mais feliz. Meio dia eu estou aqui de volta. Para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Eu espero você para rezarmos juntos. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.